Elas estão de volta aqui no nosso querido evento de Free Fire que tá chegando E eu vou contar mais pra vocês sobre as camisetas de time, beleza? Começar então, deixa eu entrar aqui no cofre do Free Fire E olha só que da hora, a Garena me enviou algumas coisas, algumas novidades bem interessantes Bem tops inclusive, né? E aqui vamos clicar pra coletar tudo, né galera? Ai meu Deus do céu Véi, maluco, muito top Gente, eu achei bem interessante, achei bem bacana Achei muito da hora que a Garena tenha enviado tudo isso E olha só que tem a parte que eu gosto bastante que é os 10k de Dima, né galera? Meu Deus do céu, véi, mano Mas o que eu quero falar pra vocês mesmo é aqui sobre os conjuntos, né galera? Vocês podem ver que a Garena me enviou aqui um conjunto de uniforme, beleza? Uniforme ketchup e é um uniforme com camiseta de time Eu quero inclusive saber de vocês aí qual a nota que você daria pra essa roupinha, tá bom? Olha aí e vamos lá dar essa nota Bom, essa parte aí, interessante, ó Uma camiseta, ok Temos essa camiseta bem da hora E um calção bem interessante também O que você acha, manos? O que vocês aí que estão assistindo acham desse conjuntinho? Nota de 0 a 10, galera Agora, comentando nesse exato momento E antes de tudo eu quero pedir a força de vocês pra uma coisa, galera Baixe o seu quai aí agora nesse exato momento Mas calma e não baixa pela Play Store, galera Baixe pelo link da descrição É onde você vai começar a ganhar dinheiros aqui Isso mesmo que você ouviu Aproveita, segue eu lá também no meu perfil Onde eu posto várias coisas todos os dias É isso mesmo Vamos bater 300k lá naquele quai, tá bom? E agora voltando aqui pro nosso freefaz Eu quero voltar e falar pra vocês uma coisa bem interessante, né? Esse próximo evento que vai trazer, galera Uma coisa bem legal que é A caixa A caixa não, na verdade A camiseta de time novamente, galera Vai ser basicamente uma loja de web eventos, tá bom? E como que vai funcionar isso aí? Como é que funciona? Vocês já devem conhecer Mas eu vou mostrar melhor pra vocês Aqui ficou melhor especificado no nosso querido Bart, tá bom? Ele postou aqui pra gente um evento web É o Hora de Torcer Brasil E é onde chegou também essa camiseta, né? Feminina E que também, ao mesmo tempo, eu acho que é masculina também De times, né, galera? Tem vários modelos, vários tipos E tá bem da hora Eu acho até que eu tenho aquela camiseta Aquelas outras camisetas, né? Eu não lembro se a galera chegou a me mandar Mas eu acredito que sim, beleza? Vamos até conferir aqui, ó Eu tenho... Ah, essa aqui é a do canarinho, tá? Muito doida mesmo Camiseta aquela gigantona, né? Mas eu devo ter outras aqui, né, mano? Vamos ver aqui Temos uma do Corinthians Aqui tem outras E eu acho que acabou por aí Rapaz, sério que acabou por aqui? Eu achei que eu tinha mais coisa Deixa eu ver os conjuntos que eu tenho aqui, galera Ah, não, eles estão aqui, ó, galera Olha os conjuntos aqui, ó Do Brasil Temos esse daqui também E é pra ter outros também Pelo que eu tô ligado Então a gente vai ter que esperar, basicamente A Garena lançar aí nessa cesta Pra gente poder pegar essas skins, beleza? E eu realmente tô bem ansioso pra ver o que vai chegar O que vai ter de tão bacana E, caras, como vocês viram aí no título É isso mesmo É de novo esse evento Com as nossas skins de time Camiseta de time é sempre assim, galera Sempre voltando mais uma vez A Garena não tá com muita inovação ultimamente Eles acabam fazendo uma coisa que deu certo E eles ficam repetindo, repetindo Até a gente cansar E tudo bem que, assim, a gente fazer e repetir Uma vez ou duas é legal Porque, por exemplo Quem não teve a oportunidade uma vez ou outra Vai conseguir pegar ali E, obviamente, se funcionou Continua, né, galera? Time que tá ganhando não se mexe, né, pessoal? Então seria bem interessante mesmo O nosso querido Frifas, galera Acabar lançando pelo menos umas cinco vezes No máximo E aí depois esquece Parte pra outra, né, galera? Vai lançar uma coisa mais da hora aí Porque assim é que vai funcionar O nosso game, né, galera? Senão vai ficar sempre com as mesmas coisas Não vai ser nada da hora Eu tenho certeza que o pessoal aí vai acabar cansando, né? E, mano, olha que da hora Essa skin realmente ficou da hora, mano No momento de vocês Eu realmente Eu curti pra caramba essa skin, mano Talvez o que seja realmente inteligente É a Garena lançar a mesma coisa algumas vezes E aí depois Cancela Acabou, acabou, acabou E troca Pra uma coisa nova Não dá pra ficar sempre na mesma A camiseta de time, por exemplo Faz acho que quase um ano ou dois Que ela sempre vai e volta Então chegou No primeiro ano já deu Já foi, galera Acho que o que seria interessante mesmo É transformar isso numa coisa especial E voltar, tipo assim Uma vez só Ou duas, assim No ano, tá ligado? Ou até mesmo A cada um ano A cada dois anos Porque Senão, mano Vai ficar meio zoado isso aí Pra quem já joga o Frifas há muito tempo E quem chegar Não vai entender nada Por que que tá voltando tanto Esse mesmo item Enfim, galera Eu acho que tem jeito melhor De fazer essas coisas, tá? Eu acho realmente Que a gente pode Tá melhorando isso daí Pra não acabar virando Uma coisa chata Uma coisa Totalmente Igual sempre, né, galera? A gente vai acabar cansando Desistindo do nosso Frifas Dessa forma E eu não quero que a gente Fique desse jeitinho aí, tá bom? Vai ser meio estranho E ó, o tirinho Metendo a bala aqui Maluco do céu A gente tá uns brabíssimo, né, galera? Uns brabíssimo Vamos lá meter balas, maluco Ai, 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 ai Cadê, cadê? Nossa, ali, ó Maluco Ah, não, rapaz O que que é isso? Pega todo mundo E elimina, maluco Essa roupinha é da hora, mano Essa roupinha achei da hora Quero saber a nota de vocês Pra isso, mano Realmente eu quero mesmo Porque Olha, eu achei interessante, velho Achei interessante Não vou mentir pra vocês E pega, maluco Do céu Tá bom, ó Chega Pra mim, acabou Eu não quero mais saber disso aqui, não, tá? Se você curtiu Deixa aquele like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Que eu posto vídeo aqui Todos os dias pra vocês Ao meio dia Tá bom, pessoal? Um abração Um beijo pra todo mundo Valeu, falou E eu Eu fui Tchau, tchau